Aqui eu deixo a dica deste artigo que fornece uma ampla visão geral do comprometimento cognitivo vascular e da demência vascular, incluindo epidemiologia, fisiopatologia, abordagem clínica e manejo. A ênfase é colocada na compreensão dos tipos subjacentes comuns de doença cerebrovascular, incluindo a aterosclerose, arteriosclerose e angiopatia amiloide cerebral, e no conhecimento de doenças cerebrovasculares hereditárias, que são raras. Vejo a seguir alguns dos dados relatados. A fisiopatologia do comprometimento cognitivo vascular e da demência é heterogênea, e os critérios diagnósticos mais recentes para comprometimento cognitivo e demência vascular dividem o diagnóstico de demência vascular em quatro categorias fenotípicas, incluindo demência vascular isquêmica subcortical, demência pós-AVC, demência multi-infartos e demência mista. O controle dos fatores de risco cardiovasculares, incluindo a pressão arterial da meia-idade, colesterol e glicose no sangue, continua sendo a base da prevenção. A angiopatia amiloide cerebral requer consideração especial quando se trata de gerenciamento de fatores de risco, devido ao aumento do risco de hemorragia intracerebral espontânea. Ensaios recentes sugerem alguma melhora na função cognitiva global em pacientes com comprometimento cognitivo e demência vascular, com reabilitação cognitiva direcionada. Por fim, avaliação clínica completa e neuroimagem formam a base para o diagnóstico. Como o comprometimento cognitivo e a demência vascular são a principal causa não degenerativa de demência, identificar os fatores de risco e otimizar seu manejo é fundamental. Uma vez que a lesão vascular cerebral tenha ocorrido, o tratamento sintomático deve ser oferecido e a prevenção secundária buscada.